ter uma comunicação envolvente é você estar atenta à comunicação não verbal. Mesmo que você não tenha ó, não abriu a boca ainda. Boca tá o quê? Fechada. Mas o seu corpo, o seu look do dia, está dizendo muito sobre você. Você nem começou a falar, mas a pessoa já tem uma impressão sobre você. Algumas pesquisas passadas da psicologia diziam que precisava de três segundos pra alguém ter uma impressão. Pesquisas mais atuais dizem que apenas um segundo. A pessoa já fez um escaneamento ali e já deu uma sentença. Se você é comprometido, se você não é, se você é inteligente, se você não é. Só pelo que ela analisou. Sim, nós somos julgados pela casca. Você é e eu sou. Se é a primeira vez que você está me vendo e você assiste esse conteúdo olhando aqui o fundo que tem no vídeo, analisando a roupa que eu estou usando. Deixa eu até me arrumar aqui pra ficar mais bonita. O jeito que eu me comunico, você que está comigo no podcast, o jeito que você viu a imagem de divulgação do podcast, o jeito que você ouve a minha voz, se eu falo com energia ou se eu não falo com energia. Tudo isso conta. Tudo isso está sendo avaliado na nossa comunicação não verbal. Fica até difícil, não é não? Então, ó, atenção alguns aspectos da comunicação não verbal. Sim, o seu look do dia, a roupa que você está usando, qual é o estilo de roupa, até qual é o estilo de tecido, por exemplo, um tecido mais durinho, mais encorpado, ele passa uma imagem de alguém mais sério, alguém mais concentrado, um tecido mais leve, mais molinho, por exemplo, passa uma imagem de alguém mais leve, de alguém mais descontraído. Então, até mesmo a cor do tecido, o jeito que você usa, por exemplo, um anel, o anel que eu estou usando hoje é um anel grande, se eu estou utilizando esse anel, você que está no podcast, você não consegue ver, mas eu vou descrever para você. Então, na minha mão direita, eu estou usando um anel bem grande. Você imagina o dedo anelar, ele vem desde a raiz do dedo, não sei como é que chama isso aqui, mas da base do dedo, até o ossinho que a gente dobra o dedo, é um anel bem grande. Agora, se eu tiro esse anel aqui, por exemplo, deixa eu fazer aqui uma troca, e eu coloco esse outro anel aqui, que é uma aliança, né, eu fico muito mais delicada do que se eu tenho um anel grandão. Então, a escolha dos acessórios, se a gente está com óculos, se a gente está sem óculos, qual é o estilo do óculos? Qual é a cor do óculos? Se a gente está com uma roupa, por exemplo, mais escura, um preto, um cinza, um azul marinho, ou se a gente está com uma roupa igual essa que eu estou usando hoje aqui, uma roupa toda estampada, florida, enfim, e é flor com listra, né, você que está no podcast, imagina um vestido bem bonito, tá, de flor com listra. É uma imagem que você passa, se você está com relógio, se você está sem relógio, se você está com um relógio smart, ou se você está com um relógio tradicional, de ponteiro, tudo isso conta. Outra coisa que conta também é a sua postura. Se você anda ereto, com o tronco aberto, cabeça virada, voltada para cima, ou se você anda com o seu ombro caído, né, ou se você anda só olhando para baixo, se você evita olhar as pessoas nos olhos, se você senta na cadeira de uma forma reta também, ereta aqui, com o seu tronco bem posicionado, com uma postura boa, ou se você senta, galera do podcast agora, eu vou me escangaiar aqui na cadeira, eu vou praticamente deitar, ou se você senta assim, ó, ui, até destravei a cadeira. Se você senta largadão assim, é outra imagem. Se você cruza a perna, não cruza a perna, tudo isso você vai passar uma imagem. Ou seja, para que você fale de uma forma envolvente, as pessoas queiram te ouvir, sim, você também precisa cuidar da sua comunicação não verbal.